Pois é, meu amigo Borges Reis, investir em acessibilidade dá lucro, muito lucro. Se os nossos empresários e autoridades se conscientizarem disso, talvez tenhamos um avanço na área a favor do idoso, da pessoa com deficiência, da pessoa doente, daqueles que desistem de viver porque simplesmente não conseguem viver, transitar, existir em cidades cruéis que parece que foram construídas para forçar todo mundo a viver trancado em shopping. Bem, a cidade é uma coisa boa, é bom andar pela cidade, é bom viver. Agora, para isso, o idoso, a idosa, principalmente as senhoras mais velhas, muitas delas com osteoporose, Nós, envelhecendo, vamos gradativamente perdendo agilidade física, mental, intelectual, auditiva, visual, tátil, E dependendo de qualquer acidente, entrar numa faixa que a gente define, por lei até, como pessoa com deficiência. Então, a pessoa com deficiência é aquela que atinge um certo grau de limitação e, em potencial, todos nós somos pessoas com deficiência. Então, lamentavelmente, as pessoas têm que raciocinar em lucro. Quanto que vão ganhar cuidando do deficiente? Porque quem manda no mundo são indivíduos, normalmente, frios. Já li, inclusive, que pessoas psicopatas acabam sendo excelentes executivos, Porque, simplesmente, não têm sensibilidade, né? Podem matar, demitir, promover, criar sofrimentos, e não reagem a isso. E a gente se surpreende, porque, volta e meia, descobre coisas incríveis. Foi uma tentativa de assassinato que o meu irmão enfrentou em Itapema. Onde deram dois tiros nas pernas de um jornalista, e onde os assassinos acabaram mortos na penitenciária para não dizer quem pagou para eles fazerem o que estavam fazendo. Que não é segredo para ninguém, todo mundo sabe. Mas, infelizmente, esses caras não vão a cartório prestar depoimentos. Agora, gente assim, é utopia achar que vai se preocupar com o deficiente. O que eles são deficientes? Deficientes intelectuais. Bem, mas se essa gente descobrir que pode ganhar dinheiro, investindo a favor das pessoas com deficiência, talvez até a gente venha a ter progressos. Progresso como a gente viu na Colômbia, por exemplo. Um país que a nossa famosa esquerda não gosta de visitar. Onde a gente nota em novas obras, em cidades como Zipaquirá, e até mesmo em Bogotá, o que está sendo feito de novo, um carinho, uma qualidade fantástica das calçadas, rampas, recursos de acessibilidade. Isso para o idoso é fantástico. Mas há muito a ser feito. Se eles querem que o Brasil seja um polo turístico para valer, e lembrando que a humanidade está envelhecendo, mas tem que mudar radicalmente. Aeroportos, alfândegas, tratamento. Quer dizer, com essa preocupação de baixar tarifas, a engenharia foi abandonada, o respeito ao ser humano foi desprezado, o mundo afundou numa situação tenebrosa, porque os ricos, esses vão de jato executivo, iates, eles não precisam usar os sistemas convencionais de transporte, e coisas assim. E podem escolher meticulosamente hotéis e restaurantes de acordo com suas dificuldades. Não é à toa que a cidade de São Paulo é hoje uma das que mais tem helicópteros. E quem anda de helicóptero está preocupado com ônibus, ele só se preocupa na hora de pagar o vale-transporte, que ele, no final, acaba descontando de algum imposto. Então, a questão da acessibilidade depende de nós, Borges. Meu amigo Antônio Borges dos Reis, ex-vereador de Curitiba e autor de lei que determina que as calçadas curitibanas sejam bem feitas. O que até hoje não aconteceu para valer por um detalhe simples. Primeiro, por falta de vontade dos prefeitos. E segundo, porque é responsabilidade do proprietário da calçada do imóvel confrontante à calçada. Quer dizer, nós temos em Curitiba centenas de milhares de gerentes de calçadas. Quando nós poderíamos ter um só se por lei municipal, isso não é estadual nem federal, as calçadas passassem a responsabilidade do município. Viabilizando aí grandes financiamentos, inclusive estabelecer custos em cima das concessionárias que usam a parte subterrânea sob as calçadas para água e esgoto e a prefeitura para águas pluviais, as empresas de energia para passar eletrodutos e telecomunicações também. E em cima das calçadas nós temos, nós vemos árvores que a prefeitura acha que devem existir, canteiros tem que haver para garantir uma permeabilidade desprezível até em relação ao que é ocupado por esses shoppings, prédios gigantescos que todo dia começam a ser construídos ou que já estão operando na cidade e um transporte coletivo feito para dar lucro para empresário e não para servir o povo ou seja, nós temos que mudar isso tudo, Borges. Você é meu amigo, você sabe disso, que é uma pedreira tentar pôr na cabeça desses executivos políticos e empresariais a importância de pensar nas pessoas com deficiência, com deficiência relativa, com pequenas deficiências, cuidar das crianças, cuidar de uma humanidade que só é plenamente capaz entre os 20 e 30 anos de idade. Antes e depois disso, ou está em formação ou começa a perder habilidades. As pessoas ainda não sentiram isso. Agora, falando em Copa do Mundo e outras coisas por aí, como a gente gosta de carnaval, de festa, pode ser que, isso sendo um tremendo negócio, para muitos empresários, pode ser que esse povo acorde para isso. Até porque, com a crise econômica que está por aí, eles vão ter que caçar tostões, trazer velhinhos, trazer pessoas deficientes, trazer gente que de outra forma não viria para cá. Não havia essa preocupação, tinha gente e classe média sobrando no mundo para cruzar os oceanos e vir aqui torcer durante uma semana ou duas pelo seu clube, pelo seu time, pela sua seleção sua, entre aspas, porque são seleções multinacionais onde muitas vezes eu formo até assodada, mudam a titularidade dos seus passaportes para viabilizar times que não tem nada a ver com o país de onde vem. Então, gente, está aí a proposta. E aqui uma lembrança, associação de ensino de Santa Catarina que promoveu a SESC, promoveu o primeiro seminário catarinense de turismo acessível entre os dias 13 e 14 de setembro em Florianópolis. Parabéns, parabéns, parabéns ao pessoal da SESC, dessa entidade que de uma maneira inteligentíssima captou a mensagem ou, vamos dizer assim, captou a oportunidade. Na vera que o estado de Santa Catarina é um estado de empreendedores. e essa criatividade essa capacidade de olhar o futuro em vez de ficar preocupado com o passado é que faz o estado de Santa Catarina um estado diferente dos outros. Onde a gente nota um atavismo muito grande em relações a coisas até medíocres a gente começa a duvidar da qualidade das elites governantes. Em Santa Catarina pelo menos nós encontramos entidades e pessoas com essa visão. E você, Boste, está lá. Obrigado por mandar esse e-mail para nós. Obrigado. Obrigado.